Camila, tem vaga desde ensino médio até curso superior também, né? Exatamente, Manu, e ontem a gente falou que o governo de Goiás estava oferecendo 104 vagas para estágio e hoje a gente está aqui oferecendo mais vagas, mais oportunidades para esses estudantes, como você disse, do ensino médio, também quem custa algum curso técnico e também do ensino superior. Eu estou na área 2 da PUC, aqui no Setor Leste Universitário, e olha a quantidade de pessoas que já veio até aqui em busca dessa oportunidade de trabalho, em busca de um estágio, colocação no mercado de trabalho. Está bastante cheio aqui, Manu, e quem vai dar mais detalhes para a gente sobre como essa feira vai funcionar, os horários, vai até 9 da noite, então se você trabalha aí, precisa usar o seu horário comercial, vai até 9 da noite, ou seja, oportunidade imperdível para você que precisa fazer esse estágio. A Marília está aqui com a gente, ela é coordenadora de apoio, vai explicar um pouco mais. Obrigada pela sua participação aqui, bom dia. Como é que esses estudantes estão fazendo aqui? A PUC, ela está servindo como uma intermediadora, né? Entre esses estudantes que querem essa oportunidade de trabalho e essas agências que fazem justamente esse direcionamento, né? Bom dia. Bom dia. Então, a PUC, ela junto com a realização da feira, em parceria com os agentes de integração, que são as agências que fazem essa oferta de vagas de estágio aos estudantes, ela se disponibilizou, junto com esses nossos parceiros, a ofertar essas vagas de estágio. Então, são mais de 2 mil vagas de estágio nesse momento aqui, como você diz, das 7, nós estamos aqui desde as 7 horas até as 21 horas, para atender todos os alunos, desde o nível de ensino médio até o ensino superior e ensino técnico. Então, nós estamos aqui, além das vagas, também oferecendo orientações, como é que eu posso formatar o meu currículo de uma maneira que a empresa atenda e leia esse currículo, a forma de me comportar numa entrevista de emprego, o marketing pessoal, né? Quais as habilidades eu preciso ter hoje para o mundo do trabalho, que hoje está tão exigente. Então, essa é a oportunidade que o estudante pode ter nesse combo aí de ofertas que nós estamos, junto com os nossos parceiros, que são esses agentes de integração. Então, nós estamos com 4 agentes, que é o IEL, o CEE, a NUB e a Super Estágios, fazendo aqui essa primeira feira de estágio da PUC Goiás. E é bom lembrar que é aberto para a comunidade, viu, Manu? Então, quem quiser pode vir e precisa trazer o quê? Que tipo de documentação, Mari? Apenas vir com os dados pessoais, RG, CPF e o número de matrícula, tá? Não precisa trazer nenhum documento impresso, em mãos, apenas esses dados. Agora, também, outra coisa importante, Manu, que a Marília estava me contando, é que aqui vai ter palestras também, né? Vão ter palestras aqui ao longo do dia também, justamente para mostrar para esses estudantes, porque muitos se sentem ainda perdidos sobre que curso escolheram, ou seja, são palestras também para direcionar ele nessa melhor escolha, né? Isso. Então, as palestras vão ser três palestras no decorrer do dia. Primeiro, agora, às 9h30 da manhã, que vai tratar justamente da importância do estágio quanto à empregabilidade. O estágio, ele é a porta de entrada para o mundo do trabalho. Então, quanto é importante eu iniciar esse processo de estágio o mais cedo possível, né? Essa experiência que o estágio proporciona para o estudante, ele abre, ele traz maturidade, ele traz o network que a gente estava conversando, né? Então, essas palestras vão trazer essas informações para que esse aluno possa estar mais preparado para quando ele for participar de um processo, para ele realmente aproveitar essa oportunidade do estágio. Agora, vamos ressaltar também que quem está no ensino médio também pode vir até aqui, ensino médio e técnico, não é só para a universidade, né? Não é só para quem está no ensino superior. Nível médio também, então, estudantes a partir dos 16 anos, tá? Eles também podem vir participar, as vagas estão aqui disponíveis. Então, eles têm uma série de atividades que eles podem desenvolver. Então, alunos a partir de 16 anos, eles podem ir em atividades como eventos, trabalhar em escola, né? A jornada em escola, apoio ao professor, a parte administrativa. Então, alunos também de nível médio. Lembrando, Camila, que todas as vagas são de estágio não obrigatório, que tem bolsa, né? Isso é importante a gente enfatizar. Então, todas as vagas que estão sendo ofertadas aqui hoje, elas têm a contrapartida financeira. Então, fica mais uma vez o convite para todos os estudantes, nível médio, técnico e nível superior. Eu agradeço muito pela sua participação. Vamos tentar falar com alguém que está participando aqui, Manu? Deixa eu falar com esse estudante aqui. Oi, bom dia, tudo bem? Qual que é a sua área que você está buscando aqui hoje? Eu estou buscando um estágio na área de tecnologia hoje. É, está animada? Vai ser seu primeiro emprego? Vai ser o segundo. Eu sou jovem aprendiz também. Boa sorte para você. Como é que é o seu nome? Meu nome é Matheus de Oliveira. Matheus, boa sorte para você. Pois é, Manu, então, essa feira aqui, ela funciona até as 9 horas da noite. Você que está assistindo a gente, são mais de 2 mil vagas. Nós estamos na área 2 da PUC, que fica aqui no setor leste universitário. Como a Marília disse, né, Manu? Ainda tem remuneração, ou seja, já é um atributo a mais aí para essas pessoas que precisam também ter alguma gratificação, né? Ter algum dinheirinho também para levar em casa. E aí é uma abertura da porta do mercado de trabalho para esses estudantes de nível médio, técnico e também superior. Manu? Obrigada, Camila. Excelente oportunidade, sem dúvida alguma, para todos esses estudantes, né? E aí é um atributo a gente, né?